Você pode falar o que você quiser, mas as mulheres não gostam de homens atenciosos, românticos e fofos. As mulheres gostam de homens que têm vida própria e que não têm muito tempo pra elas. Nada é mais atraente do que um homem que não fica direto em cima de você. E, às vezes, consegue te colocar na vida dele. Vocês estão vendo aí uma própria mulher confirmando um dos pilares da nossa comunidade aqui, né, do nosso grupo? Se você quiser de uma mulher a prioridade da sua vida, a não ser que você seja o Paulo Muzi, mano, aí beleza, tá ligado? O cara tem um VSM tão alto que segura numa boa. Agora, se você não for um desses caras aí, brother, ultra, hiper, mega destacados, vai ser romântico, vai fazer da mulher a sua prioridade número um pra ver o que que acontece. E se você quer ser um homem mais confiante...